Fala galera, troll aqui, fala o trollão, estamos aqui para mais um vídeo troll Então, olha, aqui embaixo, não sei se dá pra ver, dá pra ver, ali embaixo é Fala só o outro vídeo, se vocês não assistirem o outro vídeo vocês não vão entender nada Mas o Pedro tá aqui Dá pra ver direito? Agora dá pra ver, pera Como bota a coisa na fornalha, João? Colocando Agora, coloca o carvão embaixo, né, burrice? Mas eu quero esquentar o ferro Tá, então coloca o carvão embaixo Em combustível, né? Coloca o carvão embaixo Coloca o carvão no lugar chamado combustível, isso, agora vai esquentar Porra, meu Coloca o carvão Coloca o carvão Vai repetir, tá calado Se ligar o celular, que tiro pra todo lado Eu não paro, eu não paro Sem grana, daqui não saio De bem, a gente está preparado Eu não paro, eu não paro, eu não paro O que? Essa banha está só aqui agora É dar o bora Tá, ora sim Porra Porra o vídeo não vai durar 15 minutos, vai demorar vai demorar 15 minutos e e 10 segundos pra fazer a finalização pra poder continuar pra poder continuar vamos lá o que que você filmou? filmei você o celular? e o celular? tá gravando, nossa calma aí Pedro, deixa eu ver uma coisa rapidinho, me empresta me empresta Pedro galera, o câmera não, o desafio é do Pedro calma tá não, Gabriel se você se jogar, não faz isso eu tô no shift não vai morrer galera se o Gabriel se jogar o Gabriel nunca mais vai estar na descrição tá bom, mas é e você também não vai estar aqui deixa eu ver uma coisa galera, travou tudo a internet do Pedro morreu 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 galera problemas técnicos aqui então vou ter que pausar o vídeo tá galera, o vídeo voltou mas o Gabriel quer atrapalhar pô Gabriel não para Gabriel só eu coloco eu sou editor eu sou editor câmera tudo galera, o Gabriel quer instagram tudo o João quer mandar em tudo ele só quer colocar vídeo de GTA quer ver? mas sem GTA mitagem não, não, não Gabriel Gabriel Gabriel, tem que filmar Pedro obrigado e fiel é vídeo de GTA não é possível quer ver? quer vídeo de GTA? se vai ser você vai ver que não vai vai ser alguma coisa a ver com GTA ou música se não for um dos dois esse não é o Gabriel de verdade mudou a foto do tablet pra beber? pô, não tá indo vou morrer, palavra felicidade por quê? felicidade eu vou morrer se você morrer eu vou morrer eu morri morri vamos ver se é GTA morri o Pedro vai pagar um desafio ah, não, não valeu você tentou nadar na lava, cara? não então agora ele só tem 11 minutos ok ele só tem 11 minutos e não tá indo eu falei, a internet do Pedro tá bugada qual que é o seu? tem que desligar o computador mas você não quer pra que desligar o computador? pra Wi-Fi cair? tá, pronto morreu e o monitor? aaaaaaah, demônio monitor? ali embaixo? já, já desliguei os dois sei que o resto vai carregando não, não tá carregando deixa que eu boto não tá carregando não tá carregando e o seu tempo tá passando deixa eu botar internet o que? o que? na sua casa ai, como é que o ser humano ah, eu tô sem internet em casa sério? sério, parou boca você não deixa a gente jogar na sua casa vai ter que ser GTA e a gente não sai jogar você ama GTA, né Pedro? não, é mentira gente o Gabriel é viciado em GTA eles não nos largou e eles são viciados em Minecraft tá bom, mas eu não largo as pessoas pelo GTA, nem Minecraft nem comida porque o Pedro largou a gente pela comida uma vez ele é gordo olha é pança olha é pança de um bilhão eu vou pra caralho vou pra isso que você tá não, não sei então como é que você tá macro? ih, valeu galera não sei explica